Galera, tamo aqui em mais um vídeo e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo de Death Note, mano E a gente tá aqui naquele modo de jogo, onde a gente tá aqui com Shinigamis Grave, né Onde basicamente, uma ou duas pessoas aqui vão se usar Shinigamis E essas pessoas basicamente vão ter que caçar os outros alunos até todo mundo morrer Ou seja, se os alunos sobreviverem até o tempo acabar, os alunos ganham Ou se os Shinigamis matarem todo mundo, os Shinigamis ganham Só que aí que tá, eu comprei uma skin aqui, eu comprei a skin do Shinigami Ram E eu queria usar ela aqui no jogo, né, porque foi caro, eu queria utilizar ela Ou porém é, eu vejo se eu tenho a sorte, né, mano Os Shinigamis foram convocados para esse mundo, viz Eita, eita, eita Começou, moleque Tá, eu sei que eu e o Static não é já Eu sei que eu e o Static já não é Ai, meu Deus E o Nicolas não é Eu já vi um aí Pô, tem alguma coisa aqui, velho, tem alguma coisa aqui É o Shinigami Eu tô no campo, eu tô no campo Tá no campo, mano Oi, Nicolas Onde vocês estão, velho, porra Ai, eles tão vindo pra cá, eles tão vindo pra cá Ai, velho Que estranho, mano O Nicolas sei que não é Acho que é o T-Siv, galera Eu também acho que é o T-Siv, é o T-Siv, ele tá quietinho Nossa, então, tá, então é só Eu tô escondido Eu tô escondido, isso sim Aham, tá escondido Tá escondido, né Eu já vi o Nicolas, eu já vi o Static Eu sei que não é nenhum deles Nossa, eu só vi o Nicolas correr no controle do Shinigami Eu tenho certeza que ele é o Shinigami Não, ele é certeza que ele Ai, me desocou Não, não, não Não, não, não Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, bicho me deixa lento Mano, olha que cara bizarro, mano Sim, bicho me deixa lento Isso aqui é o D-Fnote, Breno Eu quero D-Fnote me pegar aqui Eu não quero D-Fnote nada, não, mano Eu quero fugir daqui, bicho estranho Sai fora, mano Minha mãe falou pra falar com os estranhos, mano Sai fora daqui, mano Tô comigo, Breninho Então era o T-Cive, né mesmo Não, não Óbvio que não Tô fingindo Eu tô fingindo que eu sou Shinigami É claro, é claro Faz sentido Tô fingindo Mas tem outro, meu Tem que ter o outro Shinigami Não, teoricamente era pra ter outro Não tem Nossa, eu dei um olé no T-Cive agora Que meu já me... Nossa, ele subiu muito agora Mano, eu dei um olé no T-Cive Que meu já me... Moleque, eu tô escondido, mano Não, eu vou esconder não Eu vou andar por aí Mesmo porque é o cara que é corajoso, mano Ai, macho Mano, eu tô escondido Peraí que você morreu Ah, tá Eu pensei que você tinha morrido Oi, Breno Tô sentindo seu Shinigami Ah, mano Sai, moleque estranho O cara travou na parede ali, mano Eu bati de cara na parede Ai E o Niko Você tá pendurado Mano Oi, Breno Ó, gente Essa cara tinha que ficar se escondendo, né, mano Não Tá, eu vou sair então Já que é pra coisar Breno, não porra Você correr, você só vai sofrer mais, Breno Aceite seu destino Concordo, Breno Aceite destino aí, mano Ai Ai, ai Só tem uma saída, Breno Só tem uma saída Só tem que passar por aqui Só tem uma saída Só tem uma saída Olha, melhor Só tem uma saída, hein, amigo Olha, melhor Só tem uma saída, hein O cara me deu muito Olha, melhor Só tem uma saída, isso Ai, quer Só tem uma saída, Tobi Olha, só tem uma saída Ai Já foi, Breno Não, 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 não Já era Vem, vem, Niko Vem, vem, Niko Vem, vem, Niko Bora, bora, bora Bora, bora, bora Já era, parceira Já era, parceira Ai, não tem como Mano, isso aqui é da rola nele Esse teste foi tomado por um Shinigami, rapaz Meu Deus, tá O pai tá bravo Três minutos daqui Pro Shinigami vencer E aí, T-CV, onde você tá? Eu sou um andar de cima, galera Vem aqui Tô chegando, T-CV Um andar de cima, é? Vocês são um andar de baixo, nem eu tô descendo aí, já Pra se preocupar, não Talvez sim, talvez não, cara Então Talvez sim, talvez não Talvez sim, talvez não Os senhores estão em algum tipo de uma sala Um pouco aconchegante? Cara, talvez sim, talvez não, mano É, uai Eu concordo com o Breno Talvez sim, talvez não, é? Vocês não querem o Death Note pra matar um certo alguém? Não, mas não, não, cara E restabeleceu o clã de vocês? É, mas calma, essa história não tá mal contada, hein? Ah, é verdade É a história errada, calma Eu também acho que a história também mal contada A história não tá meio errada atrás do cabelo, mano Nossa, pior que eu perdi o Nicola de vista também Mano, eu tô no segundo andar, filho Cê acha que eu vou ficar no de baixo? Ô, Nicola Eu duvido Eu duvido Tu dá um abração no Shinigam Droga Tudo bem? Droga Aqui só tem uma saída Aqui só tem uma saída Aqui realmente Aqui só tem uma saída Onde cês tão, véi? Tão na sala de... Eu tenho na sala de aula Vem aqui, Breno Vem aqui, Breno Me salva Ah, legal Vem aqui na sala de aula Qual delas? Eles tão numa escola, mano A de baixo é a segunda Depois não, o Nicola Tem bons modos aqui Ai, que delícia Deixa eu ficar enrolando aí, Nicola Não, Nicola Calma Não, droga O pior que... Ai, o pior que ele trava, né, mano? Ele estuna, olha O maluco estuna, véi Não dá Oi, Nicolinho Vem, Nicola Vem, Nicola Oi, Breno Ô, Nicola O Nicola já foi Ele já era, mano Ele não deu É, Nicola Infelizmente eu não tenho como fazer nada Pra te salvar nesse momento Tá, Saero já foi Estádio que já foi E Nicola já foi Nossa, você é muito troll, hein Tu conseguiu me ver? Não, eu fui indo na sala Tu falou que tava subindo pra um andar de... Ele não vai subir pra um andar de cima Ah, véi, tá troll, mano Mano, o Breno já sumiu, véi Nossa, eu, mano É a segunda vez que eu fiz isso, já, mano Ah, mano, tá muito bem, velho Eu me distraí um pouco Meu Deus, Brancor Oi, velho, tô atrás, velho Dessa vez ele não escapa Será que não? Nos 44 segundos Não, 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 não Eu acho que ele vai escapar, véi Será que eu não vou escapar? Ou será que eu vou? Olha, cadê? Já sumiu Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu me desculhinho? Vê se eu me ver Vê se eu não me ver O cara é assim, entredo Mano, você tá bugado Mano, você tá bugado? Sua carinha tá aparecendo embaixo do seu shirigami Verdade! Verdade! Mano, o Breno sumiu muito agora Cadê? Eu tava usando poderes não no jogo Eu usou teletransporte Não tá valendo Breninho, parabéns Você é mais esperto do que ele Nunca vi um cara tão burro igual a esse Bom, galera, vou ficar aqui sentado na mesa, né, mano 1, 3, 2, 1 E o cara ganhou Aqui, ó É isso Estamos de volta aqui Depois de 1 milhão de anos A gente finalmente conseguiu aqui Cair como o shirigami, velho A gente tá aqui como a Rem, né Porque esse shirigami aqui É mulher, né Não é, né Shinigami não tem gênero Mas coisas aqui, tipo Dizem que ele é feminino Mas, ó Sério? Aham, pior que dizem Tipo, o Ryuki Tipo, o tanto que eles dizem no anime O Ryuki e a Rem Ô, o Breno tá no fundo, rapaziada Tá no poste Aí, eu passo pela pedra Passou pela pedra Passou mesmo, não passou, não? E aí, Nicolas Matuxi Desgramado, ele me viu Ai! Nicolas Matuxi Vem cá, Nicolas Matuxi Vem, viu, droga? Que era pra tu, Nicolas Matuxi Que era pra mim, que tá louco? Aqui não é corre grosso Lembrando Ai, que droga Ah, mano, qual foi, mano? Ah, vai, 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 vai Mano, pior que não tem como fugir, mano É, 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 eles tu, né Tipo, já era É, então Esse mapa aqui Que, tipo Quem escolheu esse mapa aqui Esse mapa que horrível Também não sei Ó, o Ryuki foi embora Ninho, que foi tomado por um chinigal Bom, quem escolheu esse mapa aqui Meio que ferrou com vocês Tipo, esse mapa que horrível, mano Ah, tá de boa Eu já fiz um lugar ultra secreto aqui Tá de boa, era o Nicolas, velho Ultra secreto? Ultra secreto Eu tô na casa da árvore Casa da árvore Casa da... Eu tô conseguindo ver o Shiningham daqui Eu também Tá na casa da árvore, eu pensei Casa da árvore Tô conseguindo ver ninguém Só tô vendo tu andandinho aí, ó Eu também Ó, ele entrou Ele vai entrar, ele entrou, ele entrou Ele entrou Eita Eu já perdi a visão dele Não, é óbvio, né Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu Óbvio que os caras me perdem em visão Tô no lugar fechado Vai pra esquerda, vai pra esquerda, Breno Mano, se você me dedurar, você vai ver Tem um carrinho perto dos bagulhos de policial lá atrás Um carrinho perto dos bagulhos de policial Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Ei, Tecive, ei, Tecive, ei Tem um carrinho aí mesmo, ó Eu já nem sabia Não, 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 mano O Tecive é pilantra, né, mano? O cara é pilantra demais Eu ia dedurar o Static, mano E tava o Cyrus aí Nossa, que pilantra O Tecive parou, a gente tem que ganhar, mano Parou, parou Bom, agora vocês dois já querem 4 mil pra sobreviver, mano Não tem nem como fugir, não tem como, mano Se só, deixa a vida ali lá Eu achei muito da hora isso do Tecive, mano A gente tá entregando, tipo, já amigo dele Sendo que, tipo, não tem nem como se esconder Ah, não tem nem como se esconder, mano Ah, a gente tem que farmar aqui, o verdade Quer dizer, nós tá vendo o Static Ih, o Static pegou o último jogador Ih, Static Ih, Static Ih, Static Ai, socorro, cara Conheçam suas últimas palavras de Static's Games Eu não vou morrer Ah, você não vai ficar fazendo isso, né, mano? Você não vai ficar fazendo isso, né, mano? É, isso aí eu vou morrer Eu prefiro me guardar dentro do isso Ah, não sei se você sabe, mas, tipo Infelizmente pra você O Static é um pouco mais rápido Então A cada volta eu vou me aproximando mais, tá ligado? Então, hein, Jair Se essas voltas Se a gente conseguir essas voltas aí É que nós atreve-me no Té, eu ganho Ah, porra aqui Porra Mas eu tô vendo os caras Ajuda o Tecive, ajuda Eu tô segura aqui na minha casa da árvore Casa da árvore, mano Se tiver um pilantra, velho Tu me paga, meu Deus do céu Eu vou dedurar o meu Bug, eu sou o cara dos Bug Tu me paga, viu, Té, tu me paga Quando o Tecive tá dentro de algum lugar Tipo, um arbusto, por exemplo Ô, sério Eu te ajudo a procurar o Tecive A gente procura o Tecive Mas tu me mata Vai, bora Ah, então vai andando em direção ali Que eu vou te seguindo, mano Não tem problema Não, não, mano Vai andando em direção ali Que eu vou te seguindo, mano Não tem problema nisso Vai reto, vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Ô, Bredo, por favor, Bredo Me deixa Estático do céu, mano Volta aqui, velho Nossa, que cara é chato Eu não vou Não vou me entregar Eu tenho amor a minha vida Vai reto, vai reto Vai reto nada, fi Vai reto, doido Eu tô com medo Eu não sei o que eu faço Estático, Estático O Bredo tá sem escolha O Bredo tá sem escolha Ele só segue, tá ligado Estático, 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 mano Nossa, aproximando Pegou Vem pra cá não, vem pra cá não Eu vi o Tecive por aqui Eu vi o Tecive por aqui Aí, tá aí, meu Olha lá Olha ali, ó Olha ali, ó No lugarinho não Olha ele nas costas É, mas entra e pega o Tecive Que tá lá longe Pegar o Tecive que tá na minha frente Aí, aí, Estático Vai na frente dele Só mais Ali, ali, ali Ele tá ali, ele, ali Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ó Entra aqui, ele Ali, 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 ali Sai daqui Fugiu, fugiu o Tecive Fugiu, fugiu, Fugiu Fugiu, Tecive Tá aí, Tecive Tá Miadinho Tá Miado, ele regenerando a vida rapidão, mano Agora até eu alcançar ele de novo, já era Se for pra morrer, morrer junto com o Estático de اس Jam Não, morre tu sozinho aí, eu sei, entregando Valeu, Cyrus, tamo junto Eu vou morrer, eu te levo junto Mano do céu, que cara chato O Tensinho já sabe, já né Tensinho já sabe, né Já sabe, já né Mano do céu Eu não vou ficar fazendo isso, né, mano 30 segundos, Tensinho, bora Mano do céu, 30 segundos Eu te ajudo a pegar ele, Breno Nix Você vai me ajudar como? Algo vai me explicar isso Tá bom, Stati, que agora você ganha Não tem como eu te derrotar até lá, velho Ai, ai, o que que eu ganho? Ah, então é isso, né, galera Ganhamos aí, brigadão O cara mais chato do rolê Mano Não, não, não Eu consegui ficar boleando o Breno Depois disso eu entreguei o Tensinho E não morri É por isso que ele gosta do mapa parque Porque é uma bosta Não tem lugar sem saída, não tem lugar sem saída É horrível, é chato jogar nele É muito chato Mas enfim, pelo menos eu testei aqui a skin do Shinigami Não vale o que é de robôs Eu só quero testar isso aqui porque sabe Normalmente é mais bonito que o Yuuki Mas não ganho nada de vantagem Nem animação de frente, nem nada Mas enfim, é isso aqui Até o próximo vídeo e fala Um abraço, 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 um abraço e um abraço, um abraço e um abraço, 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 um